Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre N26, Insiders, é! O N26 começou a liberar limite de crédito para os clientes que estão testando a sua nova conta digital e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E você aí é um cliente Insider do N26? Não? É, mas está chegando aí a possibilidade de você se inscrever na lista de espera do N26 e quem sabe você poder testar a conta digital do N26. Muitos estão curiosos, querendo saber como que é o aplicativo e eu vou mostrar para vocês em primeira mão aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, depois de vários vídeos do N26, agora um vídeo oficial usando a conta digital do N26. Eu sou um cliente Insiders, fui convidado aí também para poder participar dessa campanha, desse lançamento na lista de espera para ser um Insiders do N26. E eu estou adorando o aplicativo, ainda mais que agora hoje começou a liberar crédito no cartão. Pois é, nós temos um membro do canal aí que já tem 6 pila, 6 mil de reais no gold do N26. N26 Crédito Aprovado. Oi Cláudio, duvido você acertar quem teve limite de crédito aprovado no cartão. Se você chutou você, acertou. Seu limite pré-aprovado é de 6 mil reais para você fazer compras à vista ou a prazo na função crédito do seu cartão. Olha que legal que o Claudião teve um limite aprovado de 6 mil reais, né? Eu estou ansioso para saber qual é o meu limite, viu Cláudio? Gente, eu vou mostrar para vocês o aplicativo do N26, tá? Na tela principal em Home, você vai encontrar aí Pix, Pagar, Depositar, Transferir. Quando tudo começou, né? Foi nesse dia que você decidiu colocar mais Fincare na sua vida. Dia 10 de março de 2002 foi quando eu fui aprovado no N26, tá? O Pix, por enquanto, ainda não está funcionando, tá? Eles estão testando ainda para poder liberar. Pagamento de boletos, o limite de transação, suas compras de pagamento estão limitados até 200 reais por transação e até mil por dia, tá? Boletos disponíveis, podem ser que alguns boletos não sejam reconhecidos pelo nosso aplicativo. Se acontecer isso, você receberá um aviso e poderá nos informar, tá? Linha digitável, eu posso digitar aqui, então, as informações. Tudo bem explicadinho pelo N26. Depositar, eu tenho aqui, use o código abaixo para fazer depósito pelo Pix. Então, N26, o banco que está por trás do N26 aqui é o BTG Pactual, tá? E a chave Pix, caso vocês queiram acompanhar aí, é o banco BTG Pactual SA que está por trás, apoiando aí fazer depósito pelo N26, tá ok? Transferir dinheiro, em breve também, essa função estará disponível. Então, esse é o menu principal. Em Space, você vai encontrar, então, uma outra opção em telas, tá? Por exemplo, conta principal, o saldo. Dia a dia, em Cifrão, foi eu que criei esse menuzinho de depósito, tá? Se eu quiser criar um outro Space, ou seja, outra aplicação com outro nome, eu posso. Então, por exemplo, criar uma outra. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Alimentos Pet, tá? Alimentos Pet, que é o Joquinho e o Lipinho. E posso pôr o desenho também dos dois cachorrinhos que eu tenho. Criar, pronto. Então, criei aqui, então, uma nova, um novo Space para o Joquinho e o Lipinho, tá? Eu posso colocar dinheiro e enviar dinheiro aqui no Space. Então, ficou assim. Conta principal, dia a dia e Alimentos Pet, que eu criei. Eu posso criar vários, tá? Em cartões, eu tenho aqui o meu cartão ainda pendente. Função crédito, ainda para mim, não foi liberado, tá? Mas nós já vimos que os membros estão sendo aprovados no N26 no cartão de crédito. Quando eu comecei, isso era débito, tá? E você recebe um cartão de débito para poder usar quando você é aprovado na conta. E depois, agora, crédito também, tá bom? O cartão virtual, eu posso gerar o cartão virtual. Eu posso personalizar o cartão, caso eu queira, com várias cores, tá? Então, eu posso mudar as cores do meu cartão do N26, tá? Mostrando para vocês aí a cor dos meus cartões virtuais. As cores são bonitas. Olha que bonito esse verde. Vai ficar verde hoje. Vou deixar meu cartão virtual verde. Cartão salvo, tá vendo aí, ó? E eu posso bloquear o cartão virtual também. E eu posso também excluir, caso eu queira. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Insiders são os comentários. Todos estão participando, dando sugestões para o N26. E todos vocês também podem entrar aí e fazer os comentários para poder ajudar esse novo aplicativo do N26. caso vocês tenham interesse em colaborar aí. Então o pessoal está mandando ver aí para poder ajudar o N26 a lançar um mega aplicativo aí, top demais, para ser uma conta digital completa. E lá na minha conta aparece desde quando que eu sou membro, né? Então desde março de 2022. E em configurações tem as informações da sua conta aí, tá? Na opção cartão, aparece lá cartão N26 pendente. Assim que o cartão chegar eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês que o cartão chegou. Mas o mais interessante de tudo é que é uma conta digital que teoricamente é uma conta digital que veio para o Brasil com um novo conceito. É um cartão Mastercard Gold com todos os benefícios pela bandeira Mastercard. Sem anuidade. A conta digital é sem tarifa. Ou seja, veio aí para enfrentar aí as grandes contas digitais. O N26 começou agora. Então a gente está vendo aí os insiders testando, inclusive eu, a conta digital. Então o cartão chegando para mim, eu desbloqueio e começo a usar para a gente poder ver como funcionam as operações do N26 aqui no Brasil, tá? Mas o interessante é que nós teremos mais uma conta digital. E vocês percebem que o conceito dessa conta digital, o modelo deles, que está sendo trabalhado é diferente, né? Teremos o programa de cashback também junto à conta digital. O cartão digital, o cartão que não tem anuidade, né? Os benefícios da conta que está sendo incrementado aos poucos, né? Então nasce um banco que está sendo preparado, teoricamente, pelos seus usuários. Então, gente, caso vocês queiram entrar na lista de espera, esse aqui é o link para vocês se prepararem para a nova conta digital N26 Brasil. Assim que o meu cartão chegar, eu mostro para vocês. Se aprovar o limite, eu mostro para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Jaime Santos, um grande abraço. Rafael Pereira, um grande abraço. Marcos Cardoso, um grande abraço. Ivanilson Silva, um grande abraço. Sander Rezende, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.